Jarbas Moraes ainda está revoltado. Foi ele que fez a denúncia, que divulgou as fotos da cabeça do frango encontrada dentro de uma sopa na Universidade Federal do Piauí. Era pra ser um jantar de sexta-feira tranquilo na vida do estudante Jarbas Moraes. Ele faz o curso de música aqui na Universidade Federal do Piauí, é natural de pedreiras no interior do Maranhão, mora na residência universitária e por uma questão de orçamento é obrigado a se alimentar todos os dias no restaurante universitário. Mas na semana passada, ele e os amigos tiveram uma desagradável surpresa. Dentro de uma sopa de frango havia a cabeça de uma galinha. Os estudantes ficaram revoltados com a situação, tiraram fotos, postaram nas redes sociais. O fato ganhou uma repercussão imediata. Na verdade, essa foi a intenção, porque não é a primeira vez que encontram objetos estranhos no cardápio do Rio, né? Na denúncia, o estudante conta que os funcionários do restaurante universitário teriam se limitado a fotografar a cabeça do frango e não teriam retirado a Cuba, onde a sopa foi servida. Fui mostrar pro pessoal do RU, eles não deram nenhuma explicação sobre isso. O que pode ter contribuído para o problema, segundo os estudantes, é que são servidos por dia mais de mil quilos de frango no restaurante universitário. Isso foi um problema, eu acho que foi uma falha humana, porque em meio a tanto alimento, vem tanto frango assim. A cabeça passou despercebida. Passou despercebida. A Universidade Federal do Piauí disse que tomou conhecimento do problema e que está adotando todas as medidas necessárias para a apuração dos fatos. Conversamos com os cozinheiros responsáveis pelo preparo da refeição naquele dia e estamos tentando identificar. Claro que eu prefiro acreditar que foi um erro, que foi uma falha nossa, uma falha no pré-preparo, do que acreditar que seja boicote.